Esquecidos e abandonados, vamos declamar esta poesia que é de Jaime Caetano Brau, talvez o maior poeta gaúcho. Cemitério de campanha, rebanho negro de cruzes, onde a noite estranhas luzes borroneiam tristemente. Até o próprio gado sente no teu mistério profundo, e és um pedaço de mundo, noutro mundo diferente. Pois o cerco dos humanos, fim do calvário terreno, onde o grande ou pequeno se irmanam num mundo só. E onde o suspiro de dó, de nada significam, porque em ti os viventes ficam diluídos no mesmo fogo. Até o ar que tu respiras, morro, tristônio, pesado, tem um cheiro de passado que foi e não volta mais. A tua voz são os raios do vento choramingando, eternamente rezando gauchescos funerais. Moroas, tocos de velas, de pavios ennegrecidos, que em terços mal concorridos vão se queimando a meio. Cruzes de aspecto feio de alguém que viveu perando, e depois de andar rolando, retorna ao chão de onde veio. Mas que importa a diferença entre uma cruz falquejada e a tumba marmorizada de quem viveu na ocorrência? Que importa a cruz da indigência a quem já não viveu em paz, se somos todos iguais depois que fim da existência? Que importa a coroa fina e a velha de espalmacete, sempre os varais do teu greve, nada mais que uma importância. Um patrão, um vião de distância, um doutor, uma donzela, tudo, tudo se nivela pela insignificância. Por isso, quando me apeio, num cemitério campeio, que eu sempre rezo primeiro, junto à cruz sem inscrição. Pois da cruz feita a pagão, que terra dentro se some, vejo os gaúchos sem nome, que domaram este chão. E compreendo-se que vejo que as alunos só pararam, na indevastável estrada, que eu alemundo todos. E aperta essa mesma luz, aqueles que não tiveram, e aqueles que não fizeram, no seu diazinho com a cruz. Depois, dividindo-se de um por um, no silêncio físico e calmo, desde a cruz de meio palco, ao mais rico mausulé. Depois, botando o chapéu, me afasta, pensando a isso. Será que alguém fará o bicho, no meu corpo de arancel? Aplausos. 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 Ora Dai-nos a graça, patrão, santo Que seguirmos daqui por diante uma vida nova e complicada E ter a fim com o vosso serviço Já que o divino propelou nos salvou Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo Amém, Deus Já quase no encerramento da missa tradicional Vamos receber nossas vozes cantando, cantando na alma O final dessa vida querido Tua fecha patrão em geral Para todos os povos da guerra Ao virando o meu reino verão Ninguém mais está arranjado o reino E ter a fim com o vosso serviço E ter a fim com o vosso serviço E ter a fim com o vosso serviço Tua fecha patrão em geral Amém. 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 Amém.